Um dia incrível na minha carreira, na minha vida. Sempre batalhei muito em todas as categorias que eu passei. Eu e meu pai, a gente sempre fala que nunca nada foi muito fácil pra gente. Então a gente teve um caminho muito longo aí. Pleno da pandemia, recebi essa oportunidade. Realizei o sonho de correr pelo Ipiranga Racing, pela equipe do Andréas Mateis. A gente começou logo muito bem, disputando o título. Muitos pódios no ano, pólis, mas sem vitória. Lutei muito, imaginei, visualizei muito esse momento chegando. E, cara, foi exatamente como eu queria que fosse. Largando da pole, com melhor volta. Eu não respirei a corrida inteira, eu não aliviei. Quando baixava um pouquinho a diferença, eu dava puxa de novo. Eu tava zero preocupado com economizar pra corrida 2. Eu não tô na disputa pelo título. Então, assim, acho que a gente fez nosso papel de casa hoje. Nosso trabalho muito bem feito. Toda equipe merece muito isso. Sou muito grato. Mereço. Tomou. Eu tinha que largar bem e abrir uma vantagem pra gente ter a chance de ganhar a corrida. E tudo veio pro nosso lado. Fez uma largada boa. Isso não é por nada que a gente chega aqui. O carro tá rápido, a gente é no primeiro no treino. Frutos de muito trabalho deles na oficina. Trabalho com cada detalhe. E com muito amor, com muito carinho. E não é, como eu tava falando agora há pouco, não é por acaso que o Matei é um sucesso, que o Meia é um tanto sucesso. É o trabalho que eles colocam na oficina. E é essa harmonia que eles têm dentro da equipe. É muito importante ter harmonia entre todo mundo. Porque é muito fácil, no calor do momento, aquele estresse acontecer, né? Eu podia ter entrado na rádio, xingado eles depois do primeiro pit stop. Mas, cara, a gente é humano. Todo mundo erra. Eles fizeram o segundo pit stop calmos. Foi um pit stop perfeito, maravilhoso. Então, isso mostra a maturidade deles, o profissionalismo deles. E isso mostra que a gente tá no caminho certo pra conseguir disputar um campeonato contra essas grandes equipes que tem aqui na Estocan. E aí